Em São Paulo, uma iniciativa no transporte público oferece local de acolhimento para mães e bebês. Veja na reportagem. Renata é mãe de duas filhas e lembra que muitas vezes já teve que improvisar na hora da amamentação e dos cuidados básicos com as crianças no transporte público. É difícil, né? A gente amamentar em público, no banheiro, a gente tem que colocar a criança no colo para poder trocar a criança. Pensando nessas questões, foi desenvolvido no metrô de São Paulo o Espaço Maternidade. O lugar, que conta com o apoio de um hospital particular, oferece acolhimento e foi inaugurado este mês na Estação Tatuapé. Esse espaço tem como maior objetivo atender a mulher, a mãe, a lactante, a criança que está nessa fase difícil de amamentação, às vezes uma criança pequena, a mãe com dois filhos. Então esse espaço, ele traz para a mãe um certo conforto. Neste local, a mãe vai encontrar uma mini cozinha, espaço kids, sala de amamentação e banheiros. A proposta, que chega ao metrô Tatuapé, já foi implementada na Estação Luz da CPTM. E vamos ampliar mais em outras estações de metrô CPTM que possam atender a nossa população. Nessas estações de grande fluxo, tanto da CPTM quanto do metrô, é que serão colocadas, estudadas as situações para que a gente possa ali fazer um espaço. Porque muitas vezes a mãe pega o metrô cedo para levar a criança para a escola, para depois ir para o trabalho. E acontecem acidentes, a criança precisa comer, a criança precisa trocar, dar um banho. Inicialmente, o espaço do metrô Tatuapé vai funcionar de segunda a quinta, das oito da manhã às seis da tarde. E às sextas, até às cinco horas. Para Renata, o novo ambiente tem ajudado bastante. É bom também para as crianças poderem brincar, se divertir um pouquinho, se distrair.